Eu passei por uma depressão muito profunda no final do ano 2000. Em dezembro de 2000, eu tive uma depressão muito profunda que, se não fosse Deus na minha vida, talvez a minha história tivesse caminhado para o outro lado. E eu tinha tudo que um jovem pode querer nesse ano. Eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha casa em Búzios, casa em Teresópolis, apartamento no Rio, BMW na garagem, viagem o ano inteiro para onde eu quisesse, eu tinha tudo. Aí Deus veio e falou assim, não, moleque, você não é nada. Volta pra cá, ó. Aí saí, cara, tive uma síndrome de pânico deitada no meu apartamento, de frente para o mar, tremendo, preso, suando frio, mais de uma hora. Aí no final do negócio, uma vozinha veio e falou assim, pula da janela, vai dar tudo certo, pô. Ah, tipo, malandrinho da praia te dando um toque, vai ali e pega a cerveja, sabe? Sabe essa história assim? Aí eu falei, não, meti a mão no telefone, não consegui ligar para a minha mãe, minha mãe entrou na porta da minha casa, me tirou, me levou para a casa dela, você vai ficar aqui 15 dias, aqui em casa, me botou de volta no lugar, desci do patamar, ninguém é melhor que ninguém, não é porque você tem tudo que todo mundo quer. Porque a fama te dá isso, às vezes. Ela te deu tudo que todo mundo quer. Às vezes você nem sabe se é aquilo que você quer, tá? Às vezes tem coisas que os outros querem que você represente. A fama, muitas vezes, ela te dá coisas que você tem, não é o que você deseja, mas como todo mundo queria, você fala, porra, eu sou foda. É isso aí. Você fala, não, eu não sou foda, eu quero. Só que aí é que começa aquela velha história, entendeu? Nós não somos perfeitos, né? Nós temos a graça, nós somos agraciados com essa vida. E quando você entende que quando você vive só pra você a tendência é você se afogar no seu próprio eu, aí você pode até passar pro momento como eu passei. Porque, na verdade, o objetivo dessa história aqui, cara, é se você tem graça, se você tem bênçãos, é pra você fazer pelos outros. É pra você abençoar a vida das outras pessoas, com aquilo que você pode. Quanto mais você ajudar pessoas, mais a tua vida vai fazer sentido. Tchau, tchau.